Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanatta, produtora de conteúdo na Metadados, e hoje eu vou começar esse nosso bate-papo aqui com um dado de alerta. Oito a cada dez colaboradores se demitem das suas funções, dos seus postos de trabalho, em virtude dos seus líderes, dos seus chefes. Pois é, esse levantamento é da consultoria de recrutamento Michael Page com candidatos a vagas de emprego. E, ou seja, ter atenção a quem está à frente das suas equipes faz toda a diferença quando pensamos em motivação, engajamento, retenção de talentos, entre outros objetivos da gestão de pessoas. E quem está aqui na mesa hoje comigo para ajudar, para mediar esse nosso bate-papo sobre liderança é o Roger Rufato, também produtor de conteúdo na Metadados. Seja muito bem-vindo, Roger, tudo bem? Oi Renata, obrigado, muito obrigado. Sempre bom estar aqui participando, falando de assuntos tão importantes quanto esse, né, de liderança, porque nunca é só sobre liderança, né. É sobre engajamento, como você falou, é sobre cultura organizacional, de quanto que a liderança influencia nessa cultura, na imagem da empresa dentro e fora dela. Então, tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser muito produtivo por aqui. E convidamos também para esse nosso bate-papo sincero a Adriana Sgaraboto, consultora organizacional e também Associate Product Manager na Metadados. Ela que soma 10 anos de experiência na área de recursos humanos e que com certeza tem muita história sobre líder e seus liderados aí para compartilhar com a gente, né, Adri? Isso mesmo. Muito obrigada. Um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite de todos, né. E sim, liderança é um atravessamento direto nas nossas vidas, seja no profissional, mas também no pessoal. Afinal, a gente vive liderança o tempo inteiro, seja na família, seja no grupo de amigos, seja em diferentes grupos que a gente vai ocupando. E por isso que ela tem um papel, inclusive, social. E, finalmente, Gustavo Casaroto, diretor da Metadados, especialista em inovação e gestão de pessoas com mais de 25 anos de atuação, desenvolvendo soluções tecnológicas para a área da RH, com foco muito presente no mindset ideal para o exercício da liderança. É isso aí, Gustavo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui falando sobre um dos assuntos, talvez o assunto que eu mais amo na vida, que é a liderança. Porque é a partir daí que conseguimos transformar a vida das pessoas que trabalham conosco. Então, líder também é uma missão de vida. E nada melhor do que falar sobre essa missão de vida para todo mundo aqui e agregar na vida de todos. E, logo no início, eu falei, então, compartilhei com vocês um dado de que oito a cada dez colaboradores se demitem aí em virtude dos seus líderes, dos seus chefes. E eu já lanço aqui, então, uma pergunta para vocês. Todo mundo pode se desenvolver a ponto de ser um bom líder? Ou a liderança é algo, assim, que flui mais naturalmente para algumas pessoas? Como é que é isso? Bom, uma das questões principais que eu tenho trabalhado nos últimos anos é permitir que a liderança seja extensível a todos. Praticamente todos podem ser líderes? Acredito que sim, com algumas exceções. A exceção seria aquela pessoa que não gosta de pessoas. Exato. Sempre tem alguém que não gosta de pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, não procure ser líder. Agora, se você gosta de pessoas e quer transformar a vida das pessoas, a liderança é um caminho que pode ser treinável com certeza. Ainda mais agora, na era da inteligência artificial. Porque a parte mais difícil antes da inteligência artificial era trazer a técnica. de como é que eu faço uma conversa de carreira com o liderado, como é que eu lido, com feedback, coisas nesse sentido. Essa parte técnica, a inteligência, aí absorve o que sobra para nós, seres humanos? O lado humano. E isso é bem importante porque torna a liderança algo mais escalável, que é muito desejável para as empresas. Empresas que querem crescer falam muito sobre o maior problema é a falta de líderes. Onde é que eu encontro esses líderes? E eu digo, bom, primeiro lugar, liderança, se fosse algo realmente espetacular, incrível, que poucos pudessem ser, realmente. Encontrar seres divinos no mercado, perfeitos, que tem todas as qualidades e não tem defeitos, é muito difícil, tá? O recrutamento e seleção vai ficar enlouquecido para encontrar essas pessoas. Agora, se nós tratarmos a liderança como algo humano, como qualquer outro emprego que as pessoas entram, vão aprendendo, vão se desenvolvendo, eu acredito muito que não precisamos de super-homens para serem líderes. Nós podemos ter seres humanos bem intencionados, com boas qualidades de lidar com pessoas e que podem se tornar muito bons líderes. Não estou preocupado em falar aqui para o CEO da empresa, para os diretores, como é que eu formo um grande CEO, um grande diretor. Eu fico pensando muito no coordenador de produção de uma fábrica, no gerente de um posto de gasolina, no gerente de uma loja de varejo. Esse cara não precisa ser o super-inspirador, mas ele pode ser um grande líder e transformar a vida das pessoas. E eu complemento, eu concordo plenamente contigo, mas eu complemento também sobre o desejo. Cada um vai ter o desejo realmente de assumir essa posição, porque aí ele vai conseguir, a partir do desejo, buscar, se desenvolver, ir atrás de treinamento, seja lá qual demanda ou questão possa estar associada a isso. E, com certeza, ele precisa se conhecer, que sem ele se conhecer, sem ele entender a base de tudo, fica muito delicado. E, a partir daí, depois o processo vai acontecendo, acho que as empresas também precisam estar investindo em desenvolvimento interno, em preparar esses perfis todos para que, de fato, se agregue para o colaborador e, consequentemente, depois... Pois é, Adri, você falou aí do desejo, né? O Gustavo também falou de gostar de pessoas, ou seja, são características em que a gente encontra quando a pessoa realmente se conhece. Ou seja, a busca pelo autoconhecimento seria o primeiro passo, digamos assim, para a construção de uma boa liderança? Sim, sim. Vamos parar para pensar, se a gente não tiver uma bússola, para onde a gente vai? Se a gente não tiver um mapa, para que caminho a gente vai seguir? A gente até pode chegar, mas a que custo? E o autoconhecimento é poder olhar os meus pontos fortes, os meus pontos de desenvolvimento, quais são os meus valores, também para que eu entenda até onde vai o meu limite diante de situações que eu possa enfrentar. Hoje se fala muito em autoconhecimento, mas na questão da liderança não é algo que seja muito debatido, né? Eu acredito. Mas, como o Gustavo trouxe, os líderes também são seres humanos, né? Que precisam desse desenvolvimento, desse crescimento pessoal, porque sem se conhecer, como é que vai conhecer o outro? Como é que vai... Exatamente. Na verdade, o autoconhecimento, ele não é importante somente para a liderança, é importante para todo ser humano. Todo mundo precisaria se conhecer. Para o líder não é muito diferente. E, claro que a gente sempre pensa, caramba, vou dar treinamento, o cara vai em psicólogo para tentar se conhecer, vai fazer workshop de autoconhecimento, vai fazer um monte de coisa para tentar se conhecer. Coaching, um monte de coisas. Tem opções para se autoconhecer a rodo por aí. E a questão principal é que quando eu, por exemplo, eu embarquei num processo desses muito profundamente. Teve momentos na minha vida que eu entrei em depressão, não sabia mais para que lado ir. E o autoconhecimento, ele é a primeira etapa desse processo. Porque quando teve um momento na metadados que eu era líder de toda a empresa, nós estávamos com 50 funcionários, a empresa era menor, e eu liderava a equipe de produto, a equipe de suporte e a equipe de projetos. Tudo. Não tinha ninguém para me ajudar. E nesse momento, eu estava ficando completamente maluco. E já era um líder. Eu tinha autoconhecimento? Meu? Não. Então, o autoconhecimento, eu vou dizer que é uma jornada da vida toda. Não é uma jornada que cessa em algum momento ou que tu consegue ter um pré-requisito dizendo assim, ah, o líder precisa ter autoconhecimento para poder ser líder. Não vai rolar. Não vai rolar porque seres humanos são assim. Vai chegar para uma empresa, você vai chegar para uma empresa que está crescendo muito e ela vai precisar contratar um monte de pessoas ou promover pessoas. Ela vai dar um jeito de promover as pessoas sem que elas tenham ainda o autoconhecimento necessário. E elas vão buscar esse autoconhecimento na prática do seu dia a dia. E quando eu estava lá liderando todo mundo e estava ficando bem louco, qual era o mindset que eu tinha na minha cabeça? Era mais ou menos assim. Gustavo, tu tem essas qualidades e tu tem esses defeitos que estão te atrapalhando. Tu precisa dar mais. Eu olhava para os meus defeitos e não aceitava. Então eu estudava que nem um louco. Comecei a estudar marketing, vendas, customer success, atendimento a cliente, desenvolvimento de software. Tudo que você pode imaginar eu li. Sim, teve vezes que eu era tão obcecado que eu chegava a ler seis livros no mês, coisas nesse sentido. E quanto mais eu ajudava as pessoas, mais louco eu ficava. Porque mais elas demandavam de mim. Você está mandando alguém de referência, né Gustavo? É, só que aí a gente começa a entender muito porque alguns líderes estão tão cansados e tão esgotados. E quando eu me dei conta dessa questão do meu conhecimento, eu olhava para aquilo que eu não tinha e dizia assim, eu vou desenvolver isso aqui, eu não vou aceitar. Na verdade, quando eu fui me aprofundar em autoconhecimento, eu entendi que eu estava batendo em mim mesmo, me chicoteando e dizendo, eu olhava no espelho e dizia assim, eu não me aceito como eu sou. É isso que eu estava dizendo. Eu não me aceito como eu sou. E quando eu faço isso, isso é completamente desumano. É completamente desumano. Existe uma frase que eu gosto muito do Carl Jung, né? Que ele diz que o contrário do amor não é nem o ódio e nem a indiferença. O contrário do amor é o poder. Porque quanto mais poder eu exerço sobre uma pessoa, menos essa pessoa tem o direito de ser quem é. E não há nada pior para o ser humano do que deixar de ser quem é. E quando a gente faz isso conosco mesmo, nós estamos exercendo o poder sobre nós, dizendo que nós não vamos aceitar quem somos. E então, autoconhecimento, ele é interessante até um certo ponto. Porque ele te dá um mapa. Ele diz assim, sou bom nisso, não sou bom naquilo. A pergunta que vem logo depois do autoconhecimento é, e o que eu faço com isso que eu não sou bom? Pois é, Gustavo, tem um outro dado que é muito relevante, que combina muito com isso que você está trazendo, que é um dado de uma pesquisa conduzida pelo site americano Career Builder, que aponta que mais de um quarto, ou seja, 26% dos gestores admitiram não se sentirem preparados para liderar quando assumiram as suas funções. E mais da metade, 58% deles, não recebeu treinamento, nem recebeu sequer um treinamento específico para ocupar cargos de liderança. Então, assim, quando a gente fala, quando a gente pensa assim, né, na continuidade da empresa no mercado, a gente não deveria pensar que o desenvolvimento dos líderes tem que ser algo contínuo, um processo contínuo? Sim. Sim, o desenvolvimento de todos tem que ser um processo contínuo. Um líder é mais um. Não é algo diferente, ele tem algumas responsabilidades diferentes dos demais. Então, eu faço uma analogia que um líder, para mim, ele funciona muito como um técnico de futebol. Ele tem que olhar para os jogadores, tentar descobrir o melhor de cada um, botar cada um na posição que joga melhor para fazer o time ganhar coletivamente. Isso é o papel dele. Ele tem que estar preparado para isso. Tem que ser treinado para isso. E não só a preparação da atividade em si, mas será que ele se sente, porque ele também tem que se sentir capaz. Não adianta ele só ser colocado numa posição e ele achar que não vai conseguir desenvolver. Porque, sim, ele vai assumir uma posição por vezes sem ter tido nenhum tipo de treinamento. Agora, se ele realmente se vê, não só preparado, mas se ele vê que ele tem condições disso, ele vai investir, ele vai atrás, ele vai buscar e ele vai conseguir encontrar alternativas para realmente desenvolver as pessoas que estão ao redor. Porque elas, sim, são e demandam muito. E, claro, as pessoas veem no líder alguém que inspira, alguém que vai buscar, de alguma forma, um alento, seja para entender aquilo que a pessoa não está entendendo, ou seja, para lidar com uma situação que não está conseguindo lidar. Ou seja, vai ser um exemplo, né? Eu acho que uma questão que muito sobrecarrega também os líderes é aquela questão que pode ser de perfil de cada um, enfim, mas tem muito líder que, quando chega a essa posição, tem a tendência de abraçar o mundo, né? Ele sabe que tem a equipe que desempenha as funções, as tarefas, os papéis, mas ele sente, talvez, a necessidade de estar querendo saber como é que tudo está andando, e isso tem que ser feito de tal e tal forma, isso não pode ser feito de outra forma. Ou seja, é um líder que está ali, ao mesmo tempo que tem a equipe trabalhando, ele acaba, muitas vezes, tendo um controle de tudo, né? E eu acho que isso, ele vai absorvendo, absorvendo, até que chega um ponto que vai, que chega a exaustão, né? Sim, eu acredito que chega a exaustão, mas também tem o lado de, será que ele está conseguindo acompanhar? Porque esse perfil é um perfil bem centralizador, Então, alguém acima dele também tem que poder dar um direcionamento para que ele consiga descentralizar para ele, conseguir olhar de forma mais estratégica, mas também poder permitir com que essas pessoas possam ser, cada uma fazendo o seu papel e espalhar um pouco mais a responsabilidade. E aí, me parece que esse líder, talvez, ele seja um pouco mais inseguro também. Ou seja, ele também pode não estar se sentindo preparado, pode ter muita demanda por aí que precisa ser olhada. É, para entender isso, como eu falei antes, chegou uma hora que a pessoa começa a se cobrar muito, principalmente o líder tem uma auto-cobrança muito grande, porque ele sente uma responsabilidade. E a gente traz aqueles aspectos que são paradigmas, eu diria assim. Paradigma, para mim, é quando você coloca um óculos no teu cérebro que faz você ver o mundo de determinada forma. E tem paradigmas que são extremamente desgastantes. E que, na minha concepção, inclusive, são falsos. É, que a gente enxerga o mundo dessa forma e acaba levando todo o caminho para aquele lado. Quando eu tive aquele problema sério de autoconhecimento e que eu olhava para aquilo que eu não era e ficava me criticando, é a sobrecarga. Porque tu sente que, como líder, tem que ser aquilo que... Ah, tem que ser inspirador, tem que ser o exemplo, tem que ser não sei o quê, tem que ser... No fundo, a gente está dizendo assim, o líder, de novo, tem que ser um cara divino, tem que ter todas as qualidades, não pode ter nenhum defeito, tem que ser o ser perfeito. Então, ele tem que estar preparado, ele não pode estar despreparado, ele não pode errar, ele não pode não sei o quê. Ele é responsável por todos, ele tem que cuidar de todos, ele tem que... Tá, põe a lista aí que tu quiser, todo mundo sabe. Aí tu vai lá, cheio de artigos, 10 habilidades que o líder tem que ter, 50 habilidades que o líder tem que ter, e assim vai. O que eu descobri nessa história toda? Tira fora tudo isso. Nada a ver. Joga tudo fora. Não funciona. Líder, inspirador, lá pra cima. Esse level, lá precisa ter inspiração. O gerente de post-gazinho não precisa ser inspirador. O coordenador de produção não precisa ser inspirador. Eles também são líderes. Estão nas áreas. O que ele tem que fazer, a princípio, nesse sentido, pra parar de ter essa sobrecarga que você colocou? Ele precisa entender primeiro que ele é uma pessoa que está se desenvolvendo como todo mundo. Que ele tem uma tarefa. Assim como um analista de marketing tem uma tarefa de fazer conteúdo de marketing, ou produção de conteúdo, um líder tem as suas tarefas. Que é ser o técnico do time. Que é olhar pras pessoas e tentar buscar o melhor delas e organizar o time. Quando ele parte desses paradigmas, ele tenta absorver tudo. Controlar tudo. E ele olha pra ele mesmo e fica assim, auto-chicoteando. Quando eu olhei pra mim mesmo, eu disse, cara, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Não é possível. Não é possível. Eu me esforço que nem um condenado e não dá certo. Está dando tudo errado. Por que está dando tudo errado? Eu me esforço, eu pego cada pessoa, ensino, 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 e vou do lado e faço junto e digo, é por aqui. E as pessoas só me demandam mais. Gustavo, o que você acha disso? Gustavo, o que você acha disso? Gustavo, não sei o quê. Ele dizia, cara, mas eu já te ensinei, velho. Vai, vai. E nada. Ele dizia assim, o pessoal só demandava mais e mais e mais e mais. Ele dizia, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Eu estou olhando, eu estou com o paradigma errado na minha cabeça. E o paradigma foi exatamente isso, que eu mudei, que é onde eu olhei para os meus defeitos e digo, e se estiver tudo bem, eu não ser bom em tudo. E se estiver tudo bem? A questão é, o que eu faço com o que eu tenho, que eu enxergo em mim como defeito? E se, na verdade, eu não precisar resolver isso aqui? Se eu achar alguém ou outras pessoas que podem resolver? Então, na verdade, a lógica da história foi que, em primeiro lugar, autoconhecimento. o segundo lugar é humildade. Uma visão de conseguir desenvolver todos os gaps é uma visão arrogante de mundo. É tu se achar o super-homem. Ou tentar, né? É, você tentar, é acreditar que pode ser o super-homem, pode ser o exemplo, pode ser o perfeito. Você não pode ser o perfeito, você não pode ser o top. Então, quando tem que olhar para isso com humildade e reconhecer, ok, tem algo que eu sou bom que eu vou pôr à disposição do coletivo e tem algo que eu não sou bom que outras pessoas serão e vão resolver isso aqui para que nós, como um time, ganhemos os jogos. Até porque o líder, ele não está completamente sozinho nessa história, né? Tanto o RH quanto a alta gestão são essenciais para o desenvolvimento dos líderes, né? Então, acho que vamos falar um pouquinho sobre o RH? Então, agora? Vamos lá. Porque eu pergunto, né, aqui para vocês, então, qual que é o papel desse profissional, né? Onde que ele entra? Por que ele é fundamental no desenvolvimento, nesse processo de liderança? O RH, o que eu percebo e, assim, nas minhas experiências de tantos anos enquanto psicóloga e percorrendo muitos RHs de diversas empresas, o RH, ele precisa ser muito estratégico no sentido de pensar internamente como que o processo vai acontecer, porque ele precisa preparar esse grande grupo para absorver essas outras atividades que não necessariamente atividades rotineiras, mas atividades com uma nivelação maior e que, é claro, a partir daí também a gente vai ter a possibilidade de ter um engajamento maior, um investimento mais significativo para esses colaboradores e uma permanência consequentemente condizente com a necessidade, porque, assim como o Gustavo falou anteriormente, né, Gustavo, imagina os RHs procurando pessoas para absorver posições de liderança o tempo inteiro, então, o quanto é necessário fazer internamente encontrar, identificar quais são as pessoas que teriam desejo e até uma necessidade, vamos pensar assim, de absorver outras atividades dessa ordem e aí começar a fazer trabalhos internos de desenvolvimento, de mentoria, de co-liderança, para que, de fato, as pessoas comecem a ficar mais preparadas e que, no momento que forem absorver uma atividade, elas consigam ter entregas maiores e melhores. Para falar sobre o RH, nós precisamos começar pelo final. Eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Eu tenho um RH na empresa. Se tudo que ele fizer der certo, o que aconteceu? Qual foi o impacto que ele causou? quais são as metas e as métricas que ele tem que buscar? Tem uma que é em primeiro lugar, retenção de talentos. Essa poderia ser a número um. E a número dois, número de líderes formados. Isso é um RH estratégico. Quando a gente começa a olhar para cada pedaço dessa história, nós vamos ver que o RH tem alguns clientes. Quem são os clientes do RH? Primeiro lugar, colaboradores. Então, se eu sou um RH, eu tenho que entender. Olha, tem colaboradores que estão entrando. O que eles desejam? E será que o RH vai fazer um serviço para todos os colaboradores? Eu diria que não. Somente para os talentos que eu falo. Porque tem gente mal intencionada, gente mal caráter que vai entrar na tua empresa. Vamos ser bem sinceros. Não tem nenhuma empresa prova de mal caráter. Isso é impossível. A questão toda é o quanto o RH é eficiente em fazer com que eles sejam descobertos rápido. Então, olhando para o lado dos colaboradores, o que um colaborador quer quando ele entra em uma empresa? É o que nós chamamos de employee experience. Três pontos principais. Alinhamento, de objetivos pessoais e profissional. Vamos pensar assim. Como é que ocorre esse alinhamento? A empresa tem um planejamento estratégico, tem um produto e ela diz assim, eu vou para lá. O colaborador olha e diz assim, faz sentido para mim também, eu também quero ir para lá. Primeiro alinhamento de alinhamento estratégico com a empresa. As pessoas fazem essas perguntas a si mesmas quando ele entra em uma empresa. Ou deveriam, né? negociar. Não, mas fazem, fazem. Assim, inconscientemente, muitas vezes, elas ficam olhando que empresa é essa, para onde é que ela vai, como é que eu vou ficar, porque eu estou trabalhando aqui, eu quero saber como é que eu vou me posicionar aqui dentro. E o segundo são valores. Quais são os valores que a empresa realmente pratica? Não os que estão escritos. Escrito é uma coisa, praticado é outra. A gente sabe disso. Vamos falar a verdade aqui. Hoje nós vamos destruir aqui, vamos falar um monte de verdades. A gente vai falando bonitinho, vai falando aquele negócio bonitinho e na prática nada funciona. Pode polemizar. Nada funciona. Assim, quando eu vejo, eu converso com muito senhor de empresa, toda hora, toda semana. RHs também, eu converso, está todo mundo satisfeito com o comportamento das pessoas, cheio de mau caráter. A gente está trabalhando só pelo salário e daqui um pouco não está nem aí com o negócio da empresa. Então, esse é o padrão que nós estamos vendo. O que acontece? A gente tem que começar a entender como é que a gente muda esse comportamento. Então, vem daí essa questão do implore experience é o primeiro passo. Fazer esse alinhamento de valores vividos, ter uma cultura forte. Depois a gente fala de cultura forte em outro momento, mas a ideia é que as pessoas fazem esse alinhamento. Elas entram na empresa e ficam tentando descobrir como é que as coisas funcionam aqui. Isso é cultura, né? E ela vai verificar se para ela bate. Meus valores são esses, os valores da empresa são esses, beleza. Consigo ficar aqui. Segundo ponto que faz os talentos ficarem. Desenvolvimento pessoal e profissional. Eu não quero sair igual como entrei. Eu quero continuar me desenvolvendo. Ponto pacífico para todo mundo. E o terceiro ponto, reconhecimento emocional financeiro justo. Então, a questão de remuneração, reajuste salarial. A gente sabe que as empresas têm crise. O Brasil é uma loucura. Não tem uma empresa que eu chego que digo assim, tu está pagando todo mundo de forma justa? Zero. Por quê? Porque é impossível. Existe uma variável, né? Caixa, receita, despesa e as empresas têm que sobreviver. E muitas vezes, assim, no Brasil, a gente sabe que é um manicômio. Não é para amadores. Perfeito. Tem que fornecer esses três para os colaboradores no mínimo. Tem outros. Tem saúde, bem-estar, outras coisas mais podem ser acrescentadas. mas essa aqui é a base da gestão de pessoas. Aí nós temos outro cliente do RH que é a diretoria da empresa. Os CEOs e tal. Quando eles contratam um RH eu diz assim, cara, tem uma área de RH aqui. Ele ora para o RH e diz assim, RH, eu tenho muita gente aqui dentro e eu não sei o que fazer para lidar com pessoas. Por isso que eu tenho um RH que você sabe ou deveria saber. Se não sabe, tem que aprender. Certo? Porque é o seu trabalho. É que nem o cara na fábrica que foi contratado para fazer pintura e não sabe pintar. RH, você tem que saber lidar com pessoas. E ele pede para o RH assim, olha, eu estou cheio de gente nessa empresa. Por favor, me ajuda esses caras a trabalhar bem em conjunto e gerar performance. A performance da empresa, ela não é um requisito do colaborador, ela é um requisito do CEO, do Cilevam, da diretoria da empresa. E o RH agora tem que equilibrar esses dois. E aí, como é que ela faz? Ela tem líderes como um outro cliente. Esses líderes, eles chegam para o RH e diz o seguinte, RH, eu tenho um time aqui. Socorro. Eu sou líder. Eu preciso preciso de ferramenta, preciso de suporte, preciso de métodos de trabalho para poder lidar com essas pessoas aqui, para poder gerar performance também. Porque eu também sou avaliado pela minha performance aqui e eu tenho que gerar performance dessa galera aqui. E querendo ou não, os líderes, se for ver, eles seriam os colaboradores do RH. Porque eles são o RH na empresa inteira. Eles que vão levar as práticas, eles que vão fazer a liderança, porque o RH não vai estar em todos os lugares da empresa. Os líderes que vão estar lá. Então, esse suporte aos líderes também é importantíssimo porque faz com que o RH realmente vire estratégico. Então, acredito que essa seja a base. A partir daí é o que o RH tem que fazer. Só para dar continuidade, Gustavo, aproveitando esse gancho aí, porque eu fico pensando naqueles RHs de empresas menores, a gente está de repente na mente aquelas grandes empresas que têm diversos setores, diversos líderes, mas existem empresas mais enxutas também em que o RH vai ter braços, na verdade, vai abraçar diversas atividades, tanto o departamento pessoal quanto gestão de pessoas em muitas delas e gestão de pessoas acaba ficando às vezes em segundo plano justamente porque a demanda de departamento pessoal é muito grande em função de prazos, legislação, multas e tudo mais e daí eu fico pensando para onde que corre esse RH, por onde que ele vai poder focar e começar, você falou aí do desenvolvimento desses líderes na empresa de serem uma extensão do RH na empresa toda, eu acho que de repente pode ser por aí também esse suporte que o RH tenha nesse tipo de empresa. Olha, de novo, não dá para fazer mágica, se você está com praticamente 100% do seu tempo em trabalhos operacionais ou você melhora essa eficiência para sobrar tempo ou você contrata mais gente no RH. Os líderes têm que ser bem atendidos e a empresa tem que dar prioridade para isso. E como é que dá prioridade para isso? Pensa assim, se você acredita nisso, vende e vende se eu chegar para um CEO de uma empresa e disser o seguinte, olha, você acha que pessoas são importantes? O que ele responde? Sim. Qual é o maior custo que a empresa tem hoje? Provavelmente pessoal. Muito provavelmente custo pessoal. O que você acha de investir um pouco mais para a gente cuidar melhor disso? Para melhorar a eficiência, melhorar os resultados, melhorar a performance e reter os talentos? O que o CEO quer? Me dar um projeto. Me dar uma solução, em vez de ficar reclamando lá que não tem tempo. Ele diz assim, me diz o que você precisa. Ah, preciso de mais um recurso para isso, para aquilo, preciso de alguém para fazer gestão de pessoas, preciso de alguém focado nisso, treinamento de liderança, ferramenta tal. Ele vai perguntar, quanto é que eu vou gastar? Mais ou menos tanto. Qual o retorno que eu vou ter disso? Dá o retorno, retenção de talentos, começa a tirar as métricas, desenvolvimento de lideranças, performance. não investiria? Tudo que eu quero de um RH é que ele venha e me traga esses projetos e me diga, é por aqui que eu quero ir. Para isso que eu contratei um RH. Para ele me dar essas soluções, não para ficar lá reclamando. A gente que está 100% atarefado, acho uma solução, vende, busca mais recursos, dá um jeito. E aí é onde brota muita dúvida, Adri, também com relação a isso, como apresentar para a gestão também esses projetos, como ter essa interação, é um vínculo que tem que ser bem estabelecido aí também. Sim, o Gustavo falou de uma questão bem importante que são as métricas. A alta gestão, ela quer saber números, é isso que para ela vai ser mais significativo, para que ela também consiga decidir, bom, entre essa opção ou essa, o que vai ser mais rentável para mim. Então, eu vejo que o RH, ele precisa encontrar alternativas de tentar buscar números e realmente, se ele chegar lá sem um projeto e só falando de números também não vai adiantar, ele tem que chegar com o problema, mas ele também tem que chegar com a solução. Saber, relacionar essas métricas é muito importante, relacionar o número, a taxa de absenteísmo com outras taxas, outros indicadores de RH que de repente estão movimentando esses números, é muito importante ter essa relação também bem estruturada e bem clara. Sim, sim, com certeza, mas vamos parar para pensar assim, o RH, ele sente muito da cultura da empresa, porque ele está em contato com os gestores, mas também, dependendo do tamanho da empresa, em contato com o público mais, em posições diferenciadas, ele vai sentir todo esse universo que está vindo e ele também vai conseguir a partir daí concatenar melhor os números em função dessa vivência toda. Não dá para pegar separado, Tem que pegar, claro, claro, com certeza, tem que poder aproveitar todo esse conhecimento e ao mesmo tempo levar métricas, levar processos, levar, não processos engessados, mas levar soluções. Sempre pensar por essa via, problema e solução. Não me traga problemas, me traga soluções. Sim, por isso que eles estão lá, foi isso que o Gustavo acabou de dizer, senão não teria um papel de RH. Exato. E Adri, você trouxe a questão aí do tamanho das empresas, o Roger comentou antes também a questão de empresas menores, e considerando aí a alta gestão, eu vou lançar uma outra pergunta aqui para vocês. Ainda é um tabu falar sobre sucessão dentro das empresas? Uau, uma super pergunta, né? Está lançado, já está lançado. Vivenciei coisas bem importantes em relação a isso, principalmente em empresas menores, porque, enfim, antes de trabalhar na Metadados, eu trabalhava com consultoria e ainda trabalho, né, com consultoria, e já vivenciei, assim, principalmente, como eu falei, empresas menores. Empresas maiores, me parece que existe uma preparação, me parece que existe um olhar em relação ao sucessório, agora empresas menores começam a ficar um pouco mais denso, até porque, olha a movimentação que tem daquele gestor que foi o que criou a empresa, o que tem toda aquela história, e as pessoas, como é que seriam para as pessoas essa mudança toda de sair aquele gestor, e aquele que está fazendo o processo de sucessão que está entrando, olha o montante de mudanças e de demandas emocionais, e claro, eu vou falar, né, do que eu conheço da minha área, mas olha o tanto de demanda emocional que a gente vai encontrar nessas relações todas e nos medos e nos anseios e nas angústias, então, a gente vai ter uma mudança aí bem importante cultural, e por isso que as pessoas, não vou dizer no geral, não dá para colocar tudo dentro de uma mesma questão, mas sim, tem uma dificuldade importante, porque olha tudo que eu enumerei aqui de demandas que vão vir e que todo mundo vai precisar lidar de alguma forma, mais ou menos, mas vai precisar lidar. Eu sou um sucessor, a metadados começou com meu pai em 1986, eu entrei na empresa em 1995, 17 anos, antes disso, eu fazia trabalho de office boy, desde os 12, 13 anos, por aí, e já desenvolvei alguma coisa em casa, jogos de, eu fazia meus jogos de computador em casa, então, eu era meio nerdzinho, assim, e quando eu entrei na empresa, meu pai dizia assim para mim, Gustavo, dos colaboradores eu vou cobrar X, de ti eu vou cobrar 2X, e eu fiquei com uma sombra na minha vida que era eu estou aqui porque eu sou competente ou porque eu sou filho do meu pai. Uau! É um super atravessamento, hein? É. E essa sombra percorreu vários anos da minha vida, então, de certa forma, eu fiquei muitos anos da minha vida procurando um reconhecimento para a terra, de que o meu pai chegar e dizer assim, Gustavo, está fazendo um bom trabalho mesmo. E, na verdade, agora, eu tenho filhos. E, no momento que eu tenho filhos, é muito diferente, porque, quando a empresa começou, e eu comecei a trabalhar na empresa, ela era muito pequena. Ela não tinha sucesso ainda, ela foi crescendo devagar, depois, nos últimos anos, que ela explodiu, que ela estourou. então, naquele momento, o meu pai, ele até me ensinou algumas coisas sobre ética, principalmente, e sobre trabalho. E, quando a gente fala, né, nesse desenvolvimento de liderança, tem N possibilidades, né, de se desenvolver nessa área. A coliderança, como a Adriane falou, tem workshops, hoje em dia, cursos, vários fatores. Mas, eu tenho a impressão que, em todos eles, eu acho que nada é tão eficiente quanto um feedback bem dado, né, um acompanhamento, um feedback adequado para o profissional se desenvolver, estou certo? Sim, mas o que eu penso? O feedback, ele não vai ser só a nível de desenvolvimento, mas também de relacionamento. Já pensou, numa, dentro de uma empresa, numa troca com os colegas, a gente ter diversas dificuldades ali, e não ter uma troca, não ter uma proximidade, a gente vai ter muito mais conflito e desnecessário. E, claro que, de novo, voltando para a questão do autoconhecimento, se a gente não souber das nossas limitações e não tiver também um pouco, e juntando o que o Gustavo falou antes sobre humildade, né, ele falaste sobre a questão dele, mas também cabe a nós, enquanto seres humanos, entendermos que temos as nossas limitações, identificar, perceber, e no momento de uma troca, poder absorver o que vem de feedback do outro, porque às vezes ele está apontando para a gente algo que é um gap importante, que a gente não parou para pensar. Então, faz uma diferença absurda ter um olhar de uma pessoa que está, eu sempre digo, olhando do alto e conseguindo perceber coisas que, por vezes, eu não consegui me atentar e não consegui, talvez, até entender. E a gente está nesse papo, né, envolvendo liderança, família também, e eu me lembrei agora de uma palestra no CONAR de 2023, nós estávamos lá, uma palestra em que falava muito sobre o sistema Disney, né, de gerenciamento, né, e um dos palestrantes disse que o líder ideal é a mãe, na verdade, né, ou tem que ter um olhar materno, porque a mãe é que dá aquele feedback eficiente, sabe te puxar a orelha quando é necessário e explica o porquê que está fazendo isso, e tem propriedade para estar ali te cobrando, te incentivando, te levando, né, para um bom caminho, digamos assim, né, eu acho que o líder é mais ou menos por aí. Sim. Não. Não. Sim. Não é. Discordo totalmente. Discordo. O que que tu pensaste, Gustavo? Não, porque assim, não, porque normalmente, assim, a mãe, ela é aquela muitas vezes, que quando o filho apronta na escola, ela fala e defende o filho, sabe, ela, a mãe, ela tem um amor meio incondicional, o filho pode ser um salafrário, sem vergonha, ela continua amando, o cara pode ser um mau caráter, ela continua amando, ela dá um jeito de defender, certo, é, e, e o que eu percebo muitas vezes é que, é, eu, eu, eu acredito que o líder, ele seria melhor, não no papel de mãe, porque a mãe, cara, é aquela lá que dá vida pelo filho, sabe, é, a mãe é muito mais do que isso, é muito mais do que um líder, e nós não precisamos de mães, nós já temos mães, certo, o que nós precisamos é de melhores amigos, eu digo pra mim, um líder tem que ser como um melhor amigo, o melhor amigo, sim, é o cara que, em primeiro lugar, ele se importa contigo, a mãe te ama incondicionalmente, o amigo, ele não te ama incondicionalmente, ele te ama porque existe uma reciprocidade ali, ele sente que vale a pena estar aí do teu lado, é uma escolha, e quando eu sou um amigo de verdade de alguém, que eu me importo com a pessoa de verdade, que eu quero ver o bem da pessoa, e eu percebo que ela está indo para o caminho errado, eu puxo ela e dou feedback, por que que ela me escuta? por que que ela escuta o meu feedback diferente do que ela escutaria o feedback de qualquer um? Pensa numa rede social, alguém vai lá e põe um comentário num post teu lá que tu não gostou, por que que tu olha para aquilo e dá raiva? E tem vontade de pular com os dois pés no peito daquela pessoa? Eu vou dizer por quê, porque aquela pessoa que deu o feedback sem te conhecer, ela não conhece a tua história, não conhece de onde tu veio, não sabe o que que tu passou na vida, não sabe o que que tu fez para chegar onde você está, não sabe nada, não sabe, não conhece o resultado do teu trabalho, não conhece nada e vem lá e dá uma crítica, pura agressão, não tem nada além de uma agressão nesse sentido. Quando tu ouve de um amigo e o amigo teu diz não vai por ali, por que que tu respeita? Você respeita porque esse cara conhece a tua história, conhece onde tu veio, se importa contigo, de verdade, quer ver o teu melhor e ele é capaz de dizer não vai por ali, não vai dar certo, vem para cá, escuta o que eu estou te falando e a pessoa escuta porque quando ela percebe que eu, por exemplo, gosto de alguém de verdade, eu gosto de ti de verdade, vamos conversar assim, meu amigo, eu gosto de você de verdade, ela me dá uma autorização para dar um feedback. Então, antes de eu dar feedback, eu tenho que conquistar, nesse caso, uma, um direito moral de me importar de verdade com a pessoa. A gente está falando de um vínculo bem, bem intenso. Isso, é um vínculo de confiança, um vínculo de confiança. Eu criei esse vínculo, agora eu ganhei a autoridade para dar feedbacks verdadeiros e profundos para a pessoa. É por isso, Gustavo, inclusive, que a Metadados conta com uma ferramenta excelente para essas trocas que é o Vibe, que conta com o uso da inteligência artificial para auxiliar na elaboração desses feedbacks com uma linguagem não violenta, para a elaboração também de planos de desenvolvimento individuais, tudo para deixar essa troca que o Gustavo estava comentando agora, nessa intimidade, para deixar essa troca assim mais leve, mais assertiva. Inclusive, Gustavo, a inteligência artificial está aí para ajudar o líder, tanto nessa questão, assim como no caso das ferramentas, como no caso do Vibe, quanto para ajudar o líder a estudar, a buscar se desenvolver nesse processo. sim, quando surgiu a inteligência artificial, eu no dia seguinte já estava trabalhando nela, brincando com ela, entendendo ela, até porque faz parte, eu trabalho com inovação, eu precisava entender o que estava acontecendo. e uma das maiores dificuldades que eu tinha como como alguém que fazia produtos para a gestão de pessoas era levar muito de conhecimento e técnica para os líderes. Escrevi livro, gravei vídeo, fazia de tudo para treinar os líderes e estava muito difícil, muito difícil escalar. Já estava difícil no metadatos de eu conseguir dizer para alguém como é que se faz uma boa conversa de carreira, como é que se faz uma boa conversa um para um, mas principalmente uma conversa de carreira. Pô, tem toda uma técnica de coaching por trás, que eu tenho que conhecer as carreiras que a pessoa pode trabalhar para poder orientar ela para que lado ela vai. Essa técnica em si, ela é aquela que tu aprende em base de liderança. e ela é aquele tipo, esse é aquele tipo de conteúdo que não democratiza a liderança. Certo? Que tu diz assim, líder não é para todo mundo ser líder. Quando surgiu a inteligência artificial, o que o pessoal não se percebeu, e agora aos poucos nós estamos percebendo, é que nós podemos começar a desconsiderar boa parte de toda a literatura de gestão por pessoas, gestão por competências que teve até hoje, porque ela mudou todo o jogo. Todo o jogo. Então, quando nós colocamos a inteligência artificial na conversa de carreira, eu praticamente tirei a necessidade dos líderes fazerem MBA para fazer a conversa de carreira, e um gerente de posto de gasolina, um coordenador de produção, vai poder sentar com o seu liderado e ter uma conversa de carreira de altíssima qualidade. Eu vou dizer, a IA faz melhor, muito melhor do que eu que inventei o negócio na primeira vez, que eu estava tentando ensinar, mas muito melhor que eu, que tinha feito os MBAs, lido um monte de livros e tal. Então, imagina o impacto disso para a liderança, para as empresas no desenvolvimento de carreira dos colaboradores, naquela etapa do employee experience do desenvolvimento pessoal e profissional, como agrega valor, é absurdo. É que parece contraditório, pode parecer contraditório, mas a inteligência artificial veio até para humanizar muitos dos processos, e otimizar, otimizar. Eu diria o seguinte, sim, porque tem várias questões burocráticas que ela pode fazer, agora sempre vem aquela questão, antes da inteligência artificial, a inteligência era um recurso escasso, era um recurso escasso, e as empresas ficavam se tapeando para contratar os profissionais mais inteligentes, trazer para as suas empresas. As grandes competências. Nossa senhora, eu quero os caras mais inteligentes aqui, então o cara fez em B, não sei aonde, vamos trazer esse cara para cá. Agora, com a inteligência artificial disponível, a inteligência virou um recurso abundante. Então, nós estamos percebendo que não necessariamente o mais inteligente agora que vai progredir, mas é o que sabe usar melhor essa inteligência que está à disposição. E, para aquelas pessoas que não sabem, nós fazemos o quê? Nós vamos encapsular isso em produtos. Então, no caso do Vibe, a gente pegou a nossa inteligência, colocamos dentro do produto, por exemplo, para que, eu não precise ensinar para cada líder como é que faz o prompt no chat de EPT para fazer aquela pergunta, para fazer aquela conversa. Não precisa. Encapsulamos essa inteligência, só que no momento que uma pessoa resolve o problema e diz como é que eu uso aquela inteligência artificial para resolver esse problema, eu posso escalar essa minha forma de usar IA para todo mundo. E o resto não precisa mais aprender como usar. Então, é uma coisa de maluco, tal, que vai mudar o mundo. O que sobra para nós seres humanos, principalmente, é o lado humano. porque toda a parte de inteligência a IA pode fazer. E ela vai substituir vários empregos? Vai. Com certeza vai. Sem sombra de dúvida. O que a IA não consegue fazer que sobrou para nós humanos? Porque agora a nossa luta é contra a irrelevância, sendo bem sincero. A luta do ser humano é contra a irrelevância. E para que nós possamos nos manter relevantes, tem duas coisas que a IA não consegue fazer de jeito nenhum. Primeira coisa, a IA jamais vai se importar com você. e querendo ou não, todas as pessoas que trabalham conosco, que a gente se relaciona, tem uma necessidade de serem amados, de alguma forma, serem vistos, serem conectados emocionalmente. a IA jamais vai fazer isso por você. Certo? Então, se agarre nessa, que é o que nós falamos, seja humano, lide com os seres humanos, cuide deles, se importe com eles. E segunda questão que a IA jamais fará, que a IA jamais dirá o que você precisa ouvir. Ela sempre dirá o que você quer ouvir. porque aquilo que você precisa ouvir só virá de outro humano. Do seu melhor amigo. Do seu melhor amigo. Vamos, né? Fazer o link ali. Passa os ganchos. Essa que é a questão. Beleza. Ou de uma mãe que seja muito suficientemente bem desenvolvida emocionalmente. Né? E que não fique só defendendo o filho na escola. Ou do pai também, né? Porque não os pais. As figuras de cuidado. Vamos ir por essa via. Aliás, Adri, tu tens uma experiência bem bacana, né? Com isso, de acordo com a tua trajetória de trabalho também, né? De experiência com outras empresas também ajudando no desenvolvimento de liderança, né? A gente até tava comentando, né? Renata, sobre isso. Isso, exatamente. E falando, assim, nessa questão humano, né? Nos percalços, né? Que isso pode trazer aí pra esse processo todo. Adri, você teria algumas histórias engraçadas ou alguma situação marcante que você lembra aí nessa sua experiência toda de lideranças? Tu sabes que quando eu paro pra pensar nisso eu só lembro histórias de superação. Engraçadas, eu não tenho nenhuma lembrança, assim, porque aí na grande maioria as pessoas elas iam parar no meio do processo se fosse engraçado ou se fosse difícil ou enfim. O que eu vejo é de uma superação significativa. Eu vivenciei com, enfim, numa empresa um rapaz muito simples e com um desenvolvimento muito primário, assim, e ele foi colocado na posição de líder e ele sofreu muitas dificuldades porque tinha um setor em específico que uma pessoa entendia que ela tinha que ser a responsável por aquele setor e ela boicotava o tempo todo e ele também tentava de alguma forma ocupar o lugar o papel dele e a gestão maior entendia que sim que ele tinha uma capacidade que ele tinha um posicionamento que era satisfatório até que a gente começou a trabalhar de forma bem insistente em todos os encontros e foram muitos encontros para que ele pudesse se preparar e eu trabalhava muito com ele assim para as situações que tu vivenciaste como foi como que as coisas foram se organizando como que tu conduziste enfim, né então ele trazia as situações e a gente ia trabalhando aos poucos ao passo que essa menina começou a entender que ela não ia conseguir bancar o lugar dela porque ele estava se empoderando de forma significativa e ganhando espaço enquanto líder e no final ela acabou saindo porque ela não conseguiu dar conta dessa pressão toda e acabou absorvendo então o mercado acabou absorvendo ela porque ela pediu para sair e ele começou a cada vez mais ter um espaço e se empoderar para poder absorver as atividades do dia a dia e desenvolver as pessoas e estar mais próximo e se ele no final do processo ele mudou o corte de cabelo mudou a forma de se vestir então assim ele realmente incorporou que ele poderia ser uma pessoa de referência para aquele espaço e para aquelas pessoas foi bem foi bem bonito foi bem bem marcante engrandecedor sim é dentro da RH inclusive existem muitas histórias aliás esse videocast é para você RH então se você quiser compartilhar histórias marcantes para você também se você tiver alguma sugestão de assunto que você gostaria que nós abordássemos aqui no nosso videocast manda aí nos comentários que nós vamos incluir na pauta e agora então voltando eu gostaria de propor uma dinâmica aqui na mesa mas é uma dinâmica bem simples é do tipo assim complete a frase e a frase é a seguinte a liderança ideal é uau é a liderança que é humana eu diria isso é para mim a liderança ideal é aquela que cria vínculos verdadeiros com as pessoas e desafia as pessoas a buscar o seu melhor e que ao final disso tudo constrói times que performam coletivamente onde um complementa o que o outro não é e que juntos criam resultados incríveis depois disso fica difícil para complementar eu nem me incluí no jogo fez um resumo geral ali mas eu acho que no meu ponto de vista na minha experiência também que eu tenho de já ter passado por algumas empresas grandes pequenas eu acho que empatia é a palavra chave assim que marcou aquelas lideranças pelas quais eu passei porque se tu tens um olhar empático para quem está ali te acompanhando no dia a dia tu tem mais chances de entender as motivações as vontades as necessidades o porquê das coisas então acho que empatia é a palavra chave e já que nós estamos aqui falando em palavras chave nós estamos nos encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo mas antes eu gostaria de ouvir de vocês sugestões se vocês tiverem para compartilhar de livro de filme de série algum conteúdo que vocês gostariam de compartilhar e que pudesse ajudar quem está nos acompanhando também nesse processo de desenvolvimento eu gosto muito de filmes e séries porque eu acho que a pessoa consegue identificar ali como que como que aquele personagem está se colocando está se posicionando e ele também consegue ver bom se ele tiver um pensamento crítico né obviamente mas ele consegue começar a perceber assim ah isso cabe isso não cabe isso é certo isso é bom isso não vai não vai ser legal então tem um tem um filme que ele é bem ele é um pouquinho antigo mas eu eu acho que ele traz assim um contexto gigantesco que é invictus que é a história do Mandela que eu acho que é bem legal de poder assistir eu não vou dar spoiler porque eu odeio que deem spoiler pra mim então eu não vou dar eu só deixar assim pras pessoas procurarem e tem uma série que eu comecei a assistir agora que se chama do que o líder do que o líder é feito deixa eu lembrar assim bem pertinente se é exatamente esse nome porque depois as pessoas vão procurar e não vai ser justo com elas não ser correto de que é feito um líder um pouquinho diferente de que é feito um líder é uma série que fala sobre agora contextualizar bem pouquinho pra não ficar ruim senão vou contradizer o que eu falei anteriormente mas é uma série que fala de grandes líderes e que buscaram mudanças a nível social assim então como é que como é que era a vida dessas pessoas como é que tudo foi se construindo e como chegaram aonde chegaram se torna até inspirador é certo é eu já eu já gosto um pouco mais dos líderes da vida real e aqueles que são mais próximos da nossa realidade tem um filme que sobre liderança pra mim é o melhor chamado coach carter que é a história de um técnico de basquete de uma escola pobre então é aquele líder que é o que eu brinco no coordenador de produção gente de loja sabe ele é um cara pobre tá num lugar pobre e ele tem uma prática incrível de primeiro conseguir né através da disciplina né pegar um grupo totalmente imaturo e descobrir o melhor de cada um aquilo ali é uma lição pro qualquer líder que quiser começar é ele olhar praquilo e dizer ah entendi então eu coloco o pessoal trabalhar coloco disciplina a partir do momento que tem a disciplina a pessoa vai se descobrindo e eu vou apoiando ela na descoberta dela durante esse caminho e coloco ela no melhor pro time poder ganhar os jogos é espetacular eu gosto muito também de tudo em relação da esporte porque todas as práticas são de pessoas que eu trago pra vocês elas são muito inspiradas nos esportes coletivos de alto desempenho porque querendo ou não o jogo das empresas é um jogo coletivo então é esporte qualquer coisa em relação a esporte tem tudo a ver com os novos modelos de liderança pro futuro mas fica a dica a minha dica é de um livro até quem se interessou pelas histórias que o Gustavo contou aqui tá num livro gente depois que tudo deu errado de Gustavo Casaroto fica a dica mas é muito bacana quando eu entrei na metadados eu tive acesso li é muito legal pra entender toda a questão de mindset questão de mudança de perfil de entender mesmo o processo dentro da área de recursos humanos de como pode ser diferente né então fica a dica e como o próprio Gustavo falou nada melhor do que histórias reais de líderes reais né Adri Gustavo muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje vocês tem alguma mensagem final que vocês gostariam deixar de deixar eu gostaria sim gostaria de dizer pra quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo né que experimentem sim viver o papel e o lugar de um líder porque é desafiador mas vamos combinar Gustavo que também dá um prazer imenso dá um prazer imenso ver a pessoa crescer evoluir se desenvolver e como eu falei anteriormente quando a gente pensa em liderança ela não não perpassa só aquele ambiente com aquela pessoa ele vai se propagando ele vai se desencadeando pra outras pessoas ao nosso redor e isso movimenta tudo que tiver no nosso círculo a gente pode fazer a diferença no mundo e o líder pode começar por ele é eu já vou dar uma dica pros líderes pra eles começarem já a rebolar da cadeira assim pare de tomar decisões pare de tomar decisões a gente aprendeu do berço que líder é o cara que toma decisões tomar decisões não é papel do líder é papel do time as pessoas estavam falando assim ah vou me preparar pra ser um líder vou te dizer uma coisa começa sem estar preparado a maturidade ela somente vem do momento que você toma decisões e assume total responsabilidade sobre as suas decisões principalmente no momento que elas dão errado é ali que tu amadurece pensa na vida de vocês casar separar ter filho divorciar não consigo chegar minha mãe é o seguinte eu tô cansado aqui quem sabe tu assume as consequências do meu divórcio é interessante né seria bom poder delegar é uma piada né é isso acontece nas empresas quando o líder decide porque quando um colaborador chega e diz assim ah Gustavo tô afim de fazer uma ideia nova aqui pra melhorar o atendimento a cliente o que que tu acha eu na boa intenção cara show de bola vai lá e faz o que que acabei de dizer pra ele seguinte se der certo ele deu a ideia muito show se der errado eu aprovei então eu sou líder bonzinho segura as bronca aqui né e tal na hora que eu faço isso eu tô assumindo a consequência pela decisão que o cara tava tomando acabei de impedir o cara de amadurecer e isso assim ó querendo ou não a gente tá com o vício de tratar colaboradores e liderados como crianças que não pode decidir quem é que eu decido pra minha filha se eu deixar minha filha decidir ela transforma minha casa no rino do açúcar entendeu não dá ela não tem maturidade pra decidir realmente agora a gente continua tratando adultos como crianças nas empresas e isso é uma coisa que mais me irrita no mundo é isso tá na hora da gente mudar esse jogo então eu vou dizer pros líderes quer uma dica final para de decidir e ver o que acontece e lembrando né que aqui a gente tá falando de lideranças de líderes mas isso vale principalmente pra líderes de RH também que é o nosso público quem tá nos acompanhando aí e a gente deixa como mensagem isso né tipo assim porque são líderes que tem pessoas cuidando de outras pessoas ou seja a responsabilidade aí é ainda maior perfeito obrigada Roger pela parceria hoje aqui também obrigadão e a você que nos acompanhou muito obrigada deixa o seu like comenta compartilha o Talks e inscreva-se aqui no nosso canal pra não perder os próximos episódios até a próxima tchau tchau